Beleza, o que mais falaram aqui Ah, o Glover Teixeira versus o Jean Blachowicz O que vocês acham O que vocês acham que vai dar o Glover com o Jean? Porra, coitado do Glover Mas, porra, pelo menos consegue Lutar mais uma vez pelo cinturão aí, cara Mas eu acho Pouquíssimo provável que ele consiga Vencer essa luta Óbvio que é difícil apostar contra ele, né O cara é o rockball, o boa brasileiro Sempre consegue achar um jeito de vencer Mas Mas em pé, cara, o Marreta Quase nocauteou O Glover E o Marreta é um pouco menor Que o Blachowicz Então, acho complicado Cara, naquela luta contra o Marreta O Glover mostrou que aguenta castigo E revira, cara Mas ele sobreviveu Porque o Marreta é fraco de show, né Cara, quer dizer Não sei se fraco, mas ele, porra Emocionou ali Ele tava muito afobado ali, cara Eu acho que ele queria terminar a luta rápido ali, cara Na segunda luta do Marreta Ele deu pra ver também Que o joelho dele já não tá mais lá Essas coisas É, pode ser Pegou o Marreta E aí, pessoal Se você gostou dessa análise Não se esqueça de se inscrever no canal E deixar seu like Logo voltaremos com mais análise aí Falou!